... sobre BPC e sobre o 14º para os aposentados, e aqui mandar um abraço também de antemão para o meu querido Dr. Sandro, ele que é o autor da proposta do 14º para os aposentados, um batalhador aí que vem empenhando essa bandeira desde o início, ao lado do Dr. Milton, do Dr. Felipe, então meus parabéns aí pelo trabalho de vocês, obrigado pela força, pela parceria, essa semana tem live junto e vamos lá, iniciando aqui... Olá pessoal, boa noite, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui abaixo, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário e se puder também compartilha aí o nosso vídeo, e vamos para a informação que diz assim. Saiu a data do pagamento do 14º salário do INSS. Últimas notícias do abono extra. A estratégia do deputado Arthur Lila, presidente da Câmara, pode pagamento do 14º salário do INSS não sair este ano. A aprovação do projeto de lei do 14º salário tem sido aguardada por todos do INSS. Isso porque, desde que começou a tramitar na Câmara dos Deputados, existe a expectativa do seu pagamento trazê-lo fôlego financeiro para muitos endividados, além do claro de movimentar a economia do país. O 14º salário do INSS faz parte do projeto de lei, que é o 4.367 do ano de 2020, apresentado na Câmara pelo deputado Pompeu de Matos. Portanto, em 2020, o país encontrava-se no auge da pandemia da Covid-19. Assim, o projeto visa minimizar os impactos da crise econômica que se instaurou desde então. Desta forma, o projeto previu o pagamento de um abono extra para os segurados do INSS. Este pagamento estaria limitado em até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.424. Além disso, deveria ser pago por dois anos consecutivos, sendo 2022 e 2023. Entenda a seguir quem tem direito ao 14º salário. Portanto, tem direito ao 14º salário do INSS insegurados, que são aposentados, pensionistas, beneficiários do auxílio-morte, auxílio-doença, auxílio-ocidente e auxílio-reclusão. Sendo assim, aqueles que recebem o benefício de prestação continuada do BPC ficam de folha do público e que se beneficiará com o pagamento do abono extra de até R$ 2.424,00. Mas, afinal, quando será pago o 14º salário do INSS? Eis a grande questão que entristeceu os beneficiários do INSS durante toda a semana. Portanto, nos últimos dias, havia excelente expectativa do projeto ser aprovado em breve. Com as eleições eleitorais próximas e tendo sido adiantado o pagamento do 13º salário, a expectativa era de que o governo desse parecer favorável e o projeto do 14º salário do INSS seguisse para pagamento ainda neste ano. No entanto, infelizmente, não foi o caso que aconteceu. Ou seja, o deputado Ricardo Bartho, líder, junto com o membro da oposição, fizeram com que a Tulira catasse uma emenda que o 14º salário passasse por uma comissão especial. Ou seja, agora tem que passar pela comissão especial. Com isso, o 14º salário pode ficar para o ano de 2023, mas existe uma saída. Você que quer pegar o 14º salário adiantado, os bancos estão já pagando em forma de empréstimo. Ou seja, você procura um banco ou uma instituição financeira e lá você consegue pegar um valor emprestado. Obrigado. Obrigado.